Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que 48% da cegueira mundial é causada pela catarata? É isso mesmo! E o principal motivo que leva a catarata é a falta de proteção dos olhos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as lentes têm que ter proteção superior mesmo em lentes transparentes, lentes brancas. Mas 80% das lentes comercializadas no mundo são sem proteção praticamente. A ZEISS reinventou um sistema de lentes onde todas as suas lentes, mesmo ela branca, sem proteção, 100% UV UVA, acima de 400 nanômetros. Você optando de comprar uma lente da marca Kauzais, uma indústria alemã muito bem conhecida por todos, você vai estar optando já de comprar uma lente com proteção UV UVA mesmo com ela transparente. E olha que legal! Hoje a ZEISS está com uma promoção tanto de lentes monofocais ou lentes multifocais onde você compra um par e ganha outro. É uma promoção muito legal que você tem a oportunidade de ter dois óculos a preço de um só. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecport Curitiba. Nós estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão da Brasil, ao lado de Rachuelo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Valeu, grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho